Olá pessoal, hoje eu decidi vir fazer um update sobre o meu cabelo Completou 10 meses que eu tô deixando ele crescer Então se é a sua primeira vez aqui no canal Eu vou deixar uma playlist aqui onde eu fiz vários vídeos já falando sobre o meu cabelo Coisas que eu tava fazendo pra ajudar a crescer Uma vitamina que você pode tomar Um ursinho assim Uma hidratação com óleos e algumas massagens que você pode fazer também Então eu vou deixar tudo linkado aí pra vocês Eu tava fazendo isso mais no começo assim Depois eu parei meio que, ah, vou deixar ele crescer, sabe? Pra eu não ficar meio que muito encucado assim E ficar toda hora vendo se ele cresceu ou não Meio que deixei assim, só tava cuidando dele normal E hoje eu vim fazer um update pra mostrar pra vocês como ele cresceu Então eu tinha feito um vídeo em dezembro Eu tava aqui olhando agora, 21 de dezembro Foi há 5 meses atrás E lá eu mostro o comprimento que tava o meu cabelo No vídeo eu falo que minha franja tava com 19cm Então agora eu vou medir com vocês pra ver quanto que ela está Vou pegar aqui uma fita Pelo menos, né? Porque eu vou pegar daqui Tem o cabelo que é daqui que é um pouco mais comprido e tal Então pra gente ter uma ideia Ela tá com 25cm Até a pontinha tava com 25cm Mas é claro que não é só comprimento, né? Volume também, tipo, vai crescendo muito mais cabelo assim E aqui na lateral eu tava com 9cm 17cm Cresceu 8cm em 5 meses Aqui atrás deu muita diferença Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem Tipo, dá muita diferença agora, ó Dá pra até segurar assim Dá quase pra eu juntar Fazer um rabo, tipo assim Inteiro assim, né? Vou dar uma medida aqui atrás Pra ver quanto que tem Aqui já tá com 11cm aqui atrás A média mais ou menos é crescer 1cm por mês, né? Na verdade teria que ter crescido, sei lá, uns 5cm Cresceram 8cm mais ou menos Então foram, sei lá, mais de 1,6 1cm e meio por mês Então cresceu bem mais, né? Acho que aquelas coisas que eu tava fazendo assim Ajudaram E também como eu falei Meu cabelo cresce mais rápido mesmo Tem gente que eu acho que não chega nem a crescer 1cm por mês Assim dá pra ter mais uma noção de como ele tá E tipo, uma coisa que foi engraçada É que eu descobri que o meu cabelo não é totalmente liso, sabe? Porque vão do lado nas pontas, ó, aqui, assim E falaram, ah, às vezes é por causa que o cabelo não pega peso Mas eu acho que não Porque eu acho que é Acho que o meu cabelo é assim mesmo Porque a minha mãe tem um cabelo enrolado, ondulado Então eu acho que puxei um pouco dela, assim E tem os tipos de cabelo, né? Que eles falam Tipo, é, como que é? Um A, um B, um C, alguma coisa assim E pra ser considerado ondulado Tem que ondular depois de sei lá quantos centímetros Tipo assim, mais perto daí, sabe? E o meu é bem mais pra baixo Então deve ser uma misturada, assim Deve ter dois tipos de cabelo E como ele vai crescendo, assim Eu acho que é mais difícil do óleo É, e assim, até a ponta Então às vezes eu percebi que as pontinhas Ficavam um pouco desidratadas Principalmente quando fica mais dias sem lavar o cabelo, né? Então é sempre bom Passar algum óleo, fazer hidratação e tal Só que ele tá crescendo muito bem, assim Bem saudável E eu não cortei nenhuma vez em nada Tipo, nada mesmo Não aparei, assim Eu tinha um undercut Deixei crescer e ficou assim, sabe? Me deixem nos comentários Se vocês tiverem algo que eu possa fazer sobre cabelo Algum vídeo, sei lá Algum tratamento Algum penteado Ou sei lá Qualquer coisa que vocês queiram que eu faça E é isso Muito obrigado por ter assistido Não esquece de curtir o vídeo se você gostou Se inscrever no canal se você ainda for inscrito ainda Te vejo no próximo vídeo Tchau! Tchau!